Chegou a hora mais esperada do programa, o Sabor da Terra. Bom gente, nós estamos no momento da colheita do morango. E hoje você vai aprender a fazer um doce delicioso com sabor de doce de vó. Veja só. Bom gente, nossa receita hoje é especial. Eu estou aqui com o Cleberton em Mandaguaçu. E nós vamos preparar um bombom de travessa. É isso? Isso. Ou bombom de pirex, doce de pirex. Doce de pirex. Tá. O que nós temos aqui, Cleberton? Temos morango. Duas caixas de morango picado aqui e aqui uma caixinha para decorar. Isso. Aqui nós temos... 240 gramas. 240 gramas de chocolate. Aqui a gente está usando as duas cores, né? O chocolate meio amargo e o leite. E o ao leite. 200 gramas de creme de leite. Creme de leite. Duas caixinhas de leite condensado. E? Uma colher de margarina. É fácil de fazer, né? É fácil de fazer. A gente já deixou o morango já ficadinho. Certo. Primeira coisa é colocar... Colocar no fogo. No fogo, gente. O leite condensado para ele cozinhar junto com a manteiga, né? É isso aí. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos pôr nosso leite condensado. E agora vamos acrescentar a nossa colher de margarina bem cheia, que é quase duas. Mexe sem parar, né? Mexe sem parar para ele não grudar. Ó, ele começou a desprender do fundo da panela. Ele já está bom. Agora só vamos dar uma mexida para dar uma esfriada. Porque se você jogar ele muito quente em cima... Cozinha o... Vai cozinhar o morango. Então a gente dá uma... Esfriada nele. Uma leve esfriada. Espalhar por cima o morango. Aqui vamos colocar o nosso 200 gramas de creme de leite. Aí aqui vamos dar uma esquentada no nosso creme de leite. Mexendo, porque lembra, né? Está com a mesma panela com a burrinha do... Do leite condensado. Do leite condensado. A gente aproveita já para não perder. Aí aqui vamos já acrescentar o nosso chocolate. Esse é o ganache, né? Esse é um ganache. Aí aqui ele começou a derreter, a gente já tiramos ele do fogo, que não precisa de ferver. E a gente continua mexendo até terminar de dissolver todo o chocolate. Bom, gente, ó, levamos na geladeira. Ficou uma hora gelando, né, Cléber? Isso. E agora nós vamos enfeitar com o morango e já pode servir, né? É isso aí. Então vamos lá. Gente, olha só. Que delícia, meu Deus do céu. Chocolate, leite condensado e morango. Meu Deus, que delícia. Uma delícia, né, Rosa? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, olha, vou me acabar nessa assadeira hoje. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Eu amei, 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 amei. Cleberton, obrigada. É isso aí. Obrigado a vocês, Rosa. Não. Não. Não.